Olá! Sabe aquela frase que nós escutamos dos nossos avós de anos atrás que diz Me diz com quem andas, que eu direis quem tu és. Então, hoje a neurociência vem falar justamente sobre isso que nós aprendemos desde antigamente. A neurociência vem dizer hoje pra nós o seguinte, que nós somos resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Como é que acontece isso? Bom, analisa primeiro um setor da tua vida. Vamos pegar aí o teu pilar profissional. Como é que você hoje avalia a sua vida profissional? Ah, tá legal, tá muito bem, tá ótimo, tá de vento em poupa. Ah, não, não tá muito legal, eu tô me queixando muito, parece que eu não tenho esperança, não vejo luz no fim do túnel, enfim, analisa aí da tua forma. Após isso, analisa quem são as 5 pessoas mais próximas de você hoje e como é que está a vida profissional dela. Certamente você está sendo influenciado direta e indiretamente por essas pessoas. A neurociência, ela vem explicar de uma forma bem mais detalhada, abrangente, que não é o caso do nosso vídeo hoje, mas hoje eu vim te trazer essa consciência, essa informação, essa boa notícia, Mabel, boa notícia. Você veio me dizer que as 5 pessoas que eu mais gosto, que estão perto de mim, elas estão detonando a minha vida profissional, porque afinal de contas ela não está nada boa. Bom, na verdade, assim, para eu conseguir chegar a um determinado ponto, eu preciso saber como é que está hoje. Então, você tem que trazer do marco zero, do ponto zero, como é que está a sua vida hoje. Nós precisamos, gente, a todo instante estar nos medindo, né? Saber como é que está a nossa vida no momento presente. Depois que você fazer isso, aí eu sugiro que você anote quais são as fichas que caíram e quais são as decisões que você toma. Mas diga-se de passagem, eu preciso, se não está muito legal a sua vida profissional, que foi o pilar que nós demos exemplo, aí você diz assim, Mabel, vou me afastar desse pessoal e tudo mais. Bom, essa é uma avaliação sua, esse é um critério seu. Porém, imagina que nós estamos numa balança. Eu tenho uma balança aqui, né, com dois pratos. Se essas pessoas estão exercendo um forte peso sobre a sua vida nessa área, eu sugiro que você se aproxime de pessoas que te ajudem a alavancar essa área na tua vida. Tá certo? Pra quê? Pra ficar um contrapeso, né, um peso balanceado, porque você não é obrigado a assimilar certas limitações, deficiências, né, das pessoas que você gosta também, né? Até porque todos nós estamos em plena evolução, constante evolução, mas tratando de você, né, é interessante que realmente você esteja com pessoas que estão de acordo com o seu propósito, focar nessas pessoas que estão de acordo com os teus propósitos, tá bom? Então, eu venho trazer essa dica de hoje sobre contágio social, uma boa gestão do teu contágio social, das pessoas que estão próximas de você, tá bom? Gente, deixa os teus comentários, deixa o teu like, se você acha que alguém precisa ouvir sobre essa informação, compartilha com essa pessoa, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal pra você receber a notificação atualizada em primeira mão, tá certo? Então, um abraço e um brinde ao teu sucesso!